Grava ao vidro né, pô Pode ser lá do Ricardo E aí gente, chegou a encomenda hoje Vamos abrir Foi taxado em 277 reais A Dilma da Fora Vamos ver Vamos ver Tudo embaladinho, bolha para não arranhar Top Vamos ver o que tem aqui E acabou Vamos ver aqui, peraí Vem uma amostra grátis Esse aqui é da Fragance Net Dei uns parangolézinhos aqui de brinde Deve ser espelho Ali ó Lip Sexy Lip Rosé Lip Masculino Shampoo Top Vamos ver o que tem aqui Condicionador Shampoo Condicionador Mais um perfume Mais um perfume Mais um brindinho aqui ó Fragão aqui Vamos juntar tudo aqui Fazer um bem bolado aqui de tudo né E aí galera Tudo chegou belezinha Rápido pra carai Valeu Diogo Até a próxima Até a próxima Tchau